bom dia boa tarde boa noite pessoal pra vocês é meu nome é leomar você já me conhece a maioria de vocês é um material para fazer o triciclo não comecei não vou em breve vou começar esse vídeo aí eu tô mostrando só esse galpão aqui que eu tô fazendo para poder começar a trabalhar esse cimento porque ele tá esperando enxugar sete dias no mínimo para poder a pessoa começar a fazer alguma coisa para não ficar se soltando aí ó a estrutura ali essa que já tinha preso já tinha mostrado a vocês está aqui aí botei aquela agora mesmo tarde depois de quatro horas da tarde a gente começou eu ia que eu tinha começado a menino para só que me dê uma ajudinha tem marquinhos valeu aí marquinhos aí ele me ajudou para segurar ela ali né eu botei sou dei a os dois ferrinhos tem ali ó deixa eu ver se dá um zoom aqui para mostrar mais direito a vocês olá ó os dois ferro essa aí três eu cortei um aí sou dei um por um lado e o outro por outro bem simples não tem segredo não depois que tiver pronto é eu vou mostrar em detalhes a vocês é porque para soldar aquilo ali é simples o mais complicado é fazer a estrutura mas o resto é mais fácil de fazer vou mostrar um pouquinho a vocês aqui a gente fica a foja zinho e lá no outro lado lá que vocês estão vendo aqui lá é sítio parar que é boa vista do parar e lá do outro lado é parar aí embaixo desce desce mais ou menos do celular tá mirado embaixo assim fica o riacho e acho fica mais ou menos ali nesse rumo aqui ó a minha roda d'água fica lá embaixo e ela sobe a água passa água também lá aí sobe ali vai lá para cima fica mais ou menos a altura dela fica fica mais ou menos aquela altura que ele pede de 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 uma caúba não tem me esquecido o nome valeu aquele gaiolãozinho ali fui eu que fiz também só que nem meu nome meu primo ele cai ali mas a gente que fez aqui também para carregar a gada olha aí ó a área grossa a área fina peneira elétrica bitoneira outro projeto do fusquinha com motor de moto não arrumei o motor ainda mas aí pessoal o vídeo vai ficando por aqui ó dei uma passadinha nos canais parceiros aí ó manuel fn livres freitas e outros canais parceiros que a gente deixa o link na descrição e até o próximo vídeo se deus quiser pessoal